É como pérola, escondida no mar A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar Aqui no mundo, não, não é teu lugar Há uma terra que te espera e Jesus vem te buscar Tais promessas não vão morrer Renascer Deus ainda faz o teu selenho se encher É como pérola, escondida no mar A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar Aqui no mundo, não, não é teu lugar Há uma terra que te espera e Jesus vem te buscar Você chora, ele ouve, manda alguém te sorrir Eu sou Eu sou Renascer Deus ainda faz o teu selenho se encher É como pérola, escondida no mar É como pérola, escondida no mar A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar Aqui no mundo, não, não é teu lugar Aqui no mundo, não, não é teu lugar Não, não é teu lugar Há uma terra que te espera e Jesus vem te buscar Há uma terra que te espera e Jesus É como pérola É como pérola